Oi gente, canal Canivetes e Músicas, hoje voltando aqui a conversar sobre mais uma caneta, por motivos que eu vou explicar aqui. A princípio eu peço que vocês se inscrevam no canal, não custa absolutamente nada, tá certo? E ajuda pra caramba o canal, tá bom? Aqui conversamos sobre canivetes, canetas, ferramentas, objetos que a gente gosta, produtos, de uma forma geral. Tá? Outra coisa, nos visite lá no Instagram, a nossa pequena empresa de produtos em couro, FN Couro. Vá lá, converse pelo direct, olhe nossos produtos lá na timeline, na nossa lojinha, no próprio Instagram, as vendas são feitas todas por lá. Converse pelo direct, deixe seu CEP, entre bolsas, carteiras, temos estojos pra canetas, estojos especiais em couro e também bainhas pra canivetes, tá bom? Os fabulosos canivetes Victorinox, principalmente bainhas pensadas pros canivetes Victorinox. Gente, eu vou falar dessa caneta, essa caneta vocês já viram aí na abertura do vídeo, é a GINRAL 992. É uma caneta que tá dando o que falar nesse mundo das canetas, dando o que falar principalmente porque é uma excelente pena, é uma excelente escrita, ela é toda transparente. E há quem fale, e aí eu vou fazer uma correção, pedindo desculpa que eu não sou especialista nisso, apenas gosto de canetas tinteiro, há quem fale que ela tem três formas de carregamento. Seria uma boa que ela tivesse, porque eu estaria aqui falando pra vocês de algo mais completo, de uma caneta tinteiro com três formas de carregamento. Na verdade, essa caneta tem duas formas de carregamento, tá? Vamos lá, eu vou entintar ela aqui, como dizem aí, botar tinta nela, tá? Primeira forma de carregamento, e ela vem já com um conversor, que é essa pecinha que eu vou mostrar pra vocês, e vem com um cartucho, isso já veio na caneta. Primeira forma de carregamento, você pega esse cartucho, espeta ele aqui, opa, desculpa, é assim. Então, espeta ele aqui, aperta, vai romper aqui o lacre, e a tinta vai descer pela seção da caneta e alimentar a pena, e você vai escrever tranquilamente. Essa é uma forma de carregamento, muito utilizada, inclusive, sinceramente, é a que eu indico aí pra iniciantes. Forma mais fácil, esses cartuchos são baratos, porém, gente, depois a gente vai fazer um vídeo comprovando que o pote de tinta, o frasco de tinta ainda sai mais barato do que isso aqui. Aqui deve ter um mililitro, um mililitro e meio, 1.5 mililitro de tinta, tá? Essa é uma forma de carregamento. Eu prefiro essa segunda forma, que é o conversor. O conversor nada mais é do que o cartucho, sendo que aqui não é descartável. É uma seringuinha que você vai chupar, sugar a tinta, através desse êmbolo, girando aqui essa anilhazinha. O conversor também é da própria Ginhal. Aqui, ó. Tá? Dá pra ver aí, né? Pois, muito bem. Também vem na caneta. É uma caneta barata, gente. O pessoal compra no AliExpress aí, essa caneta super barata, assim, acho que... 3 dólares, 2 dólares, a tampa é por rosca. É uma caneta pequena. Tamanho aí de onde? Uma par que é 51. De uma caneta famosa. A pena é fina, mas escreve muito bem. Então, vou dispensar, por enquanto, o cartuchinho, que a gente vai fazer o carregamento dela por conversor. O que eu tava dizendo que é um erro aí. Tem gente dizendo aí na internet. Essa caneta também funcionaria como conta-gotas. Chama um eyedropper. Em inglês, eyedropper, conta-gotas. E nada mais é do que você, com conta-gotas ou com a sininha, encher o próprio corpo da caneta. Não usa conversor, não usa conversor, não usa cartucho, não usa nada. Enche o próprio corpo da caneta, coloca na seção e começa a escrever. Tem canetas que são pra isso, são feitas pra isso, pra eyedropper, pra usar como conta-gotas. Essa não é. Eu testei, não funciona. Vazou tinta aqui por trás, tá? Na parte de trás aqui vazou tinta. Pra você usar uma caneta eyedropper, ter certeza. Você tem que ter muita certeza. Ela tem que ter sido feita pra isso. Ou, pelo menos, aguentar o serviço. Suportar você encher de tinta e não vazar. Imagina você botar no seu bolso, uma camisa branca, por exemplo, com a tinta azul escuro. E essa tinta vazar no seu bolso. E essa vaza. Aqui por trás vazou. Ou seja, ela não é eyedropper. Não dá pra usar como eyedropper, como conta-gotas, tá? Que é, como eu disse, repito, encher todo o cabo que lhe permitiria... Ah, e qual é a vantagem? A vantagem é que permitiria eu levar uma quantidade enorme aqui, talvez 5ml ou 10ml de tinta. Tem canetas específicas pra isso. Inclusive, canetas com pistão, já pronta pra isso. Feita pra isso. Não é o caso dessa. Não funciona como eyedropper. A minha não funcionou. Você quer comprar uma no Aliexpress ou no próprio Mercado Livre, sei lá onde, Ginhal 992, você vai comprar, faça um teste antes. Não use como eyedropper sem fazer o teste antes. É a minha sugestão, porque se eu tivesse botado, enchido o corpo da caneta, botado lá na seção e botado dentro do meu bolso, eu teria perdido uma camisa, seguramente. Tá certo? Vamos fazer o carregamento dela e o teste de escrita? Vamos lá. Eu vou usar como conversor. Vou pegar um pote de tinta. Vou usar uma tinta. Tô afim de usar essa tinta cross azul. Tá? E vou aproveitar e vou usar aqui agora. Eu tenho ali em parque também, tenho verde, mas nesse caso vamos de azul da cross. Esse é um tinteiro. Vou mostrar depois pra vocês. Vou comprovar que sai muito mais barato comprar sempre um pote de tinta, por mais caro que ele seja. Tá? Você pode pegar o próprio conversor, gente, colocar dentro da tinta, encher o conversor, sugar, encher, colocar dentro da seção, fazer como você faria com um cartuchinho. Porém, toda essa seção precisa ser preenchida de tinta. Então é muito melhor que você coloque a caneta junto com o conversor já dentro da tinta. Pelo menos é assim que eu prefiro fazer. Tá? Então vamos lá. Vou abrir a tinta. Cuidado pra não derramar. Eu já tive acidente, já derramei tinta. Esse tinteiro permite, ó, ficar aqui, mas ainda não tá seco o suficiente. Vou se submergir toda a tinta, toda a pena dentro da caneta, tá? Aqui no cantinho, mas vocês vão ver aí. Olha aí. Enchi o conversor. Tá? É assim que é feito, gente. O prazer de escrever com tinteiro envolve também esse ato de carregar, descarregar, encher, trocar de tinta, lavar. Quem quer praticidade, vai com a BIC. Né? Tá aqui. Qual é a vantagem... Opa, caiu aqui. Qual é a vantagem de eu fazer assim? Quando eu suguei, eu já enchi toda essa seção de tinta, pelo menos parte dela. Ó, feche o tinteiro. Eu sempre vou chamar atenção pra isso, porque senão você vai bater no tinteiro na sua mesa e vai virar e vai melar tudo. Vai complicar a tua vida. Essa caneta é uma caneta que eles chamam de demonstração, porque fica tudo transparente, você vê a tinta dentro. E vamos passar, então, pro teste de escrita da GINRAO 992. Vamos lá. Vamos lá. Só lembrando, gente, que a caneta GINRAO, a marca GINRAO, é uma marca chinesa, tá? É uma marca, tá? Tem canetas que se assemelham a uma caneta ou a outra, mas isso é uma marca de canetas. Não é uma imitação, não é uma réplica, não é uma falsificação, tá? Eu prefiro escrever sem a tampa, ela fica pequena, é uma caneta pequena. Vocês estão vendo aí, vamos ver se já está... Olha, já está na seção. Que macio, viu, gente? Vamos lá. A caneta... É a GINRAO 992. Pena fina. Quase sem feedback, viu, gente? Quase sem feedback essa pena. Bela pena. Tinta. Cross. Azul. Essa tinta que eu usei. Canal. Canivetes e Músicas. Inscreva-se, por favor. Não custa nada e ajuda pra caramba. Deixe seu like, ou como diria Ariano Suassuna, seu joia. Gente, muito macia a caneta, super indico. como pena, tá? É uma caneta que eu disse super barata, não tem travamento, pena super macia, bem polida essa ponta dessa pena. Tá? Mesmo pra assinaturas rápidas aqui, ó. Tem problema nenhum. Funciona. Praticamente não tem feedback, ou seja, o barulhinho de... E você riscando, ela praticamente não tem. Eu tô usando papel comum, tá? Porque eu tô falando que eu tô usando papel comum pra os que não são iniciados ainda no mundo das canetas tinteiro. O papel pra escrever com tinteiro precisa de um papel de alta qualidade. Esse papel que a gente usa no dia a dia, papel de impressora, é papel de baixa qualidade. Absorve muito a tinta. Olha, muito boa a caneta. Giral 992. Tá aí. Pra quem fala mal dos produtos chineses, tá aí uma bela caneta, inclusive transparente. Né? Olha como ela fica bonita. Tem esse anel aqui. A tampa é por rosca. Tá? Pode usar o conversor como eu usei. Vem com um cartuchinho. Pra quem tá começando, um cartuchinho é bom. Porque facilita, é barato. Porém, eu vou demonstrar em outro vídeo que o pote de tinta, você comprando um pote de tinta de 60ml, 50ml, sai sempre mais barato. Gente, tá aqui uma bela caneta chinesa. Recomendo, sem dúvida nenhuma. Vocês viram aí a qualidade da escrita. Precisariam estar aqui na minha posição, escrevendo com ela pra... pra ver... pra ver, sentir... a maciez dessa pena. Muito macia, muito fluida. Tá? Deixa eu fazer um testezinho rápido aqui de umidade. Aí também depende da tinta, né? Olha, na mesma hora, ainda espalha. se eu esperar 10 segundos, ela já não vai espalhar mais. Quer ver? Mesmo não estando utilizando o papel adequado. Ela já não espalha mais. Praticamente. Tá vendo? Ou seja, a tinta, no caso aqui, eu tô testando a tinta e a umidade, a quantidade de tinta que a pena joga no papel. Vale muito a pena? Sim, gente. Bela caneta. Tá certo? Peço que você se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Tá certo? Deixa teu like aí ou dislike se você não gostou. É justo. Tá bom? Eu agradeço muito a você e lembre-se de não usar essa caneta como eyedropper. Pelo menos a minha não funcionou. Como não é uma propaganda, a marca não diz use como eyedropper. O vendedor, quem me vendeu, disse que poderia ser usada como eyedropper. Não pode. Tá certo? É isso aí. Peço que você se inscreva mais uma vez. Não esquece. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.